Dá só uma olhada nessa mancha que apareceu no canal de drenagem lá do bairro São Domingos, em Navegantes, Itajaí. Olha aí, Marister, que mancha é essa, Marister? Pois é, esse canal aí, ele deságua no Rio Itajaí Açú. Então a gente vai ao vivo conversar com a Cristiane Pinheiro, porque ela vai falar que o meio ambiente já está fiscalizando essa mancha agora, né? A Polícia Ambiental já está de olho nisso, porque foi justamente uma denúncia dos moradores de quem está ali pela região que avistou essa mancha, não é mesmo, Cris? Bom dia pra você. Bom dia, Maristera, você de casa, é isso mesmo, reforçando, quem avistou essa mancha de coloração azul turquesa foram os pescadores do bairro São Domingos, em Navegantes. E como você falou, esse canal deságua aqui no Rio Itajaí Açú. Por isso, a grande preocupação dos moradores e pescadores, sobretudo por ser próximo à praia, né? A mancha avançou rapidamente para a área onde são atracados os barcos e, de acordo com os pescadores, alguns peixes já apareceram mortos. Material industrial, poluição de alguma boca de lobo, descarte irregular de caminhão ou mesmo um acidente são algumas das alternativas. O Instituto do Meio Ambiente de Navegantes já está fazendo uma varredura em outros pontos da drenagem, inclusive em empresas fiscalizando, mas, por enquanto, ainda não se sabe a origem da mancha. Lembrando que o lançamento irregular de efluentes é crime ambiental e o autor está passível a pagar multa que varia de 5 mil a 50 milhões de reais. Além, claro, de responder civil e criminalmente. Nós vamos acompanhar o caso e, assim que for descoberto a origem dessa mancha, nós voltamos a informar aqui no jornal. Volto com você nos estúdios. Obrigada.